Novidade no Signal, pai, ó. Animated GIF Search Result No... não sei o que lá. Nós não sabemos o inglês, vamos fazer o que pra detectar essa informação. Tiramos um print, vamos abrir nosso Google, rapidamente. Clicamos aqui, Google Lins, traduzir, pesquisar a imagem. E vamos ver o que tá dizendo aquela mensagem. Pronto, pessoal, tá aqui a mensagem. Novidade no Signal. O resultado de pesquisa de GIF animado agora aparece em um instante. Beleza? Como é que vamos fazer isso, pai? É simples demais. Entramos no seu aplicativo Signal atualizado. Porém, o pai aqui tá com o Signal Beta, beleza? Vamos clicar aqui embaixo no lapizinho para enviar uma nova mensagem. Procuramos aqui o nosso contato. O contato aqui, ó. Railson Martins, youtuber topzera. Clicamos aqui no mais azul. E vamos escolher aqui, pessoal. Tem galeria, GIF. Pronto, clica em GIF. Pesquisa aqui, ó. Like. Pronto, dou um Enter. E agora vai aparecer os likezinhos que eu quero que ele dê. Pronto, botei o like aqui, pessoal. E é só apertar aqui na mensagem, alguma coisa e enviar. Pronto. Enviei meu GIFzinho animado e você já vai deixando o seu like cansado. E-mail e mereço uma inscrição, tá bem, né, pai? Não sei nem mais o que falar, mas é isso aí. Ficou lá. Tchau.